Fala, garçor, começando aqui, mais um feedzinho, feedzinho rápido, porque tem pouca notícia, mas vamos começar aqui, falei, Carvalho? É, cara, depois da bomba que a Microsoft soltou na semana passada, qualquer coisa tá assim, tá esteiro, mas mesmo assim a gente conseguiu algumas coisas que a gente vai comentar essa semana. Fala, Jarrão. E aí, pessoal, beleza? É, Jarrão animado, como sempre. É, mas semana tá meio ruim mesmo. É, vamos falar aqui, começar aqui sobre um assunto que eu gosto, né, que é futebol, e a galera lá do e-brother, o Renan e tal, eles trouxeram um rumor que eu não acho difícil de acontecer, e eu acho que deveria acontecer. Espera aí, que talvez 2023, o e-futebol 23 seja o último da franquia em consoles e depois fique só no celular. Cara, eu só vou dizer uma coisa, Pony, pelo amor de Deus, faz isso. Depois da merda que vocês fizeram no e-futebol 22, juro, eu anteontem, eu reinstalei esta porra pra tentar jogar, pra ver se mudou alguma coisa, se sacanagem, eu não consegui terminar duas partidas, eu joguei uma, no meio da segunda eu desinstalei. Não dá. Ainda mais que eu tô jogando perto de 2018, que puta que pariu, é muito superior a qualquer essa porra. Cara, não dá. Na moral, tira esta merda do console logo. Tira 22 logo, não precisa de 23 não. Tira esta merda do console logo. Fica só no celular e vai pra puta que te pariu. O que vocês fizeram com a franquia, não dá pra perdoar. Não dá pra perdoar. O que vocês fizeram com o Ineleve, com o Ineleve, com o PES, do que vocês vão pra... Olha, fica quieto, melhor. A minha opinião é, surpreendeu zero pessoas, tá? A Konami já mostrou que o forte dela é o Geo Mobile, então, trabalhar com o mercado mobile vai ser o foco dela. Tanto que, você vê, o próximo título do Castelvânia vai sair para... O Geo Mobile. Então, não me espantaria levar a série PES para os celulares. Carvalho, eu discordo com você. Eu discordo pra mim o foco dela hoje é... O foco dela hoje é suicídio. É foder todas as franquias dela e acabar com tudo. Lembra que você falava pra mim que a Konami tá tendo... Lembra? Quando eu falava que a Konami... Ela fudeu o PES. Lembra? Então, falando isso pra você, ok. Eu tenho mais de um ano. Mais de um ano. Eu tô falando isso com você no 21. Não tô falando no 22, tô falando no 21. Quando ela anunciou que o 22 viria grátis, eu falei, grátis, né? Eu achei, caralho, uma nova forma de negociação, uma nova forma de comercialização. Porra, que maneiro. Que bom pra lançar o que lançou. Jogo feito nas coxas. Bota coxa nisso. A minha vontade é de chegar pro marketing do Flamengo, que é o meu time, e eu falo, meu irmão, olha só. Pega a migalha da EA e esquece a Konami. Não vale a pena ter meu nome associado. Vai pegar a migalha da EA. Gabigol ainda não está no pé. O E-Food 22 ainda. Parei. O Flamengo não tem o Gabigol. O principal jogador do time não está lá. Não tem Diego Alves, ô Carvalho. Não tem Diego. Mas foram os jogadores que não liberaram a imagem. Duvido. Duvido. Não, não, não. Isso está confirmado. Eles não liberaram o uso de imagem. Liberaram o 21 e não liberaram o 22. No 22 eles não liberaram. Eles pediram mais dinheiro a Konami não deu. Ela falou assim, ah, eu tenho a permissão do Flamengo, pra que eu vou querer vocês? Tá bom, bota a imagem lá pra ver o que acontece. Então, eles foram muito inteligentes de não botar, não deixar botar a cara deles naquela minhada que é jogo. Sim, Luciano. Só que assim, a Konami, você sempre fala, ela está dando lucro, dando lucro. Se você for pesquisar, ela continua dando lucro. Aonde? Mobile. Mobile e Patico. Esquece. A Konami hoje é uma companhia focada pro Mobile. Então, cara, contra, Castelvânia, PES, não sei pra que isso que a gente vai ver lá. Fora isso, não me surpreendeu, tá? E, sinceramente, eu acho que pra apagar o erro que foi, o PES, o PES, eu não consigo falar EFootball, é PES? Não dá, não dá. O EFootball, 22, 2022, é só levando ele pro Mobile, tirando os consoles, pra fazer outro jogo da forma como eles fizeram. Eu, sinceramente, eu falo pra vocês, eu sou um fifê, tá? Eu adoro FIFA. Antigamente, eu pegava o PES pra tentar gostar de outra coisa. Há muito tempo que eu não consegui. Agora, eu não faço nem força, meu irmão. Não vou. Mas, infelizmente, eu não vou fazer nem força. Não, e graças à galera da Konami, você precisa menos ainda. Porque, hoje em dia, todo mundo que não pede, você é pro FIFA. Pega o FIFA Mobile. Você já jogou o FIFA Mobile? Saiu agora, CG. Já jogou ele? O VG2. Testei. Já jogou o eFootball Mobile? O Football Mobile, tenho dizer que não tá ruim, não. Não, não tá ruim, não. Ele dá um banho no FIFA. Um banho. É mesmo? É excelente. O Mobile é excelente. No FIFA, não. No PES. No PES, no PES. É que tu falou que dá um banho no FIFA. Não, então. O eFootball, ele dá um banho no FIFA Mobile. Tcharrão, o eFootball 22 é melhor que o FIFA no Mobile. É sim. É muito melhor. Ah tá, o FIFA no Mobile. Isso, o FIFA Mobile. Ah tá, não, não. É que do jeito que ele falou, ele tem dia que dava um banho no FIFA normal. Vou fazer uma comparação. NBA 2K com o NBA da IE. Essa é a comparação que você pode fazer. FIFA Mobile e o eFootball Mobile. Eu posso te falar coisas? Vou. O último NBA do SK e o último NBA Live, pra mim, o último NBA Live ficou muito melhor. Aí ele tava. Eu me diverti muito mais. Cheguei muito superior. Se você pegar um mercado, a TK, esquece. Engole. Óbvio, não. A situação do Mobile, pra esses dois jogos, é a mesma. Sim. O eFootball do Mobile é muito superior ao que ele. E detalhe, o FIFA foi lançar agora o Mobile. Agora. O eFootball já tá rolando já tem uns meses. Então, cara, vai. Deixa aí. E detalhe, tá cheio de promoção. Detalhe, o eFootball Mobile saiu completo. Sim, tudo. E o console, não. O console tá com nove times, né? Pra você jogar offline. Olha só. Olha aí. A minha opinião. Fizeram um jogo voltado pro Mobile. Cortaram pros consoles. E é a merda que deu. Essa é a minha opinião. Não é isso? Essa é a minha opinião. É a opinião do Luciano. Cara, desculpa. Você fazer um port de uma plataforma pra outra, mas dentro do mesmo nicho? Por exemplo, console. Ah, um port pra V4 e um port pra Xbox. Beleza. Agora, celular. Console. Console. O jogo foi feito aqui. Irmão, se não for uma equipe boa, tu acha que isso aqui vai ficar bom, console? Cara, e quando você pega os pés antigos. 2018 que eu tô jogando. 2016, 2017, 2015. E você vê esta merda que tá rolando hoje nos consoles. Você fica pensando assim. Quem foi o filho da puta que achou que era... Norma, que jogou aquela bosta e falou assim. Tá bom, vou lançar assim mesmo. Que foi o energúmeno retardado que fez um negócio desse? Tem prazo pra lançar. Não, não consigo entender, bicho. Não consigo entender quem foi o jumento que achou que esta porra desse jogo tava no mínimo jogável pra lançar. Mas tem prazo. Acho que não é questão de você... Então, eu fico imaginando. Ó, nós temos prazo pra lançar. Aí o cara falou assim. Não, mas vai... Mas nós vamos perder dinheiro, nós vamos foder... Não importa, é assim mesmo. É um papo que eu não entendo. Não fizeram isso com o Cyberpunk? Exato. Caralho, o Cyberpunk, na minha opinião, foi um dos jogos que mais prometiam. Inacreditável. Cyberpunk era um dos jogos que mais prometiam, na minha opinião. E ele tinha tudo pra ser um marco, como o The Witcher foi. A gente tá falando dos dias... Caralho, lançaram o jogo nas coxas, filho. Porque, ó... É inacreditável, cara. É inacreditável. Luciano, olha só. FIFA ia lançar em setembro, né? Pés lançou em outubro. Olha o gap que você tem de um pro outro. Já é muita coisa. Imagina se o cara fala, ó, vou ter que adiar mais um mês e lançar em novembro. E você dá dois meses pro FIFA de lastro? Não tira, filho. Não tira depois. Mas é aí que tá. É aí que tá. Esse argumento não se sustenta, sabe por quê? Porque não faz de mínima diferença se você dá vantagem pro FIFA. Você pode lançar o Pés um ano antes do FIFA. Que o FIFA lançando vai ultrapassar. Esse argumento não se sustenta. É igual o cara falar assim... Não, porque a Kona me decidiu que ela não quer mais competir com o FIFA. Ela quer lançar o jogo dela. Beleza. Aí lança o jogo dela copiando a defesa do FIFA. Mal e porcamente. Me é confiando. Mal e porcamente. Mal e porcamente. Me é confiando. É porque o FIFA ainda funciona. Não é que o FIFA funciona, não. Funciona depois que você fica anos praticando. Porque a defesa do FIFA também é uma meta. Também é uma bosta. Até acostumar ele é uma bosta. Não, tudo bem. Pode ser. É uma nova forma de marcar pra você. Mas o futebol não funciona, não. Pra mim, não. Não funciona. Pra mim, o melhor estilo de defesa foi o que o Pés tinha. O Pés é o seguinte. Você tinha a defesa normal. Apertava o botão. O cara ia junto. Se você quisesse dar o bote, você apertava o botão duas vezes. Ele dava o bote. Você tinha as duas defesas. Você tinha a defesa clássica e a defesa do FIFA na mesma defesa. E ainda assim, a Cormo conseguiu quebrar o negócio. Eu tô jogando o FIFA 2 agora. Tô jogando o último time. Nem sabia que aquela porra tinha offline. Agora comecei a jogar aquele negócio. Não, montei o timezinho direitinho, né, cara? Montei o timezinho bonzinho já. Montei o time inglês e o time espanhol. A única coisa que eu digo é ir com o Pés nos consoles e vá pro mobile, que lá você vai ter sobrevida, né? Console, mano. E você que quiser jogar, se você tiver os Pés antigos, jogue. Que é muito melhor com esta merda que tá aí. Ou faz como eu. De vez em quando, joga uma partidinha no PS2 também, que é bom. Vou jogar um Nereven. Não, o Mbappet é insuperado. O Mbappet é insuperado. Desculpa. Jogar um Nerevenzinho no PS2. Nem o FIFA consegue jogar perto do Mbappet. Desculpa. Jogar um Nerevenzinho no PS2 é de lei. A verdade é que eu tenho tanto futebol no PS2. Olha só. Não é o Pés. Você joga a Mbappet. Porque o Mbappet, ele é em cima do Nereven 10. Porque o Mbappet é o jogo supremo de futebol. Mas o Mbappet nem é jogo, pô. Se você não gosta de Mbappet, você não joga futebol. Mas, Microsoft, fica a dica. Compre um Mbappet. Eu dou apoio. Eu dou apoio. Por exemplo, eu, pra mim, o Nereven 10 é o top. Mas tem muita gente que prefere o PS6. Da época do PS2. Que também é muito bom. E tem gente que prefere o Goal Storms 97. Eu adoro também. Eu jogo ainda. Adoro. E na moral, outro que a pessoa gosta também muito. O pessoal, pra mim, pra muita gente, foi o último PES perfeito. Foi o PES 13. Eu ainda fico no Nereven 10. Eu prefiro o Nereven 10. Eu prefiro o Nereven 10. O Nereven 10, não era nem o PES. É melhor. O Nereven 10, pra mim, era o Supra-Som. É que tinha o Zico e o Nakamura na capa. A jogabilidade daquilo ali era... Ainda é, Carvalho. Ainda é. Ainda é. Eu tenho no Clube 2. É muito bom, cara. É muito bom. Falando de jogo top, vamos falar de Cod. Surgiu um rumor. A discórdia. Mas não, o interessante é que teve muita gente que leu o que o Fuspencer falou e acho que não entendeu. Não, porque nós pretendemos manter os contratos e tal e vamos... Só que o Fuspencer não fala de jogos futuros. Nós vamos manter os contratos. Então, mas assim, Luciano, conhecendo a franquia Cod... Não, mas conhecendo a franquia Cod, quando a Sony fecha um contrato, com o Activision, não é pra um jogo. É pra cinco anos. Sim, é por isso que chegou esse rumor agora de que, segundo foi dito, o Playstation vai ter mais três Codes. Antes do Code virar... Seria o Code de 2022, o Code de 2023 e uma nova interação do Warzone. Supondo que a gente continue tendo o lançamento anual. Não, então... Não, Carvalho, é assim, ó. Aí eu vou te explicar. Não, não, não. Não é questão anual. Não, não é questão anual. É questão de... Ele tem contrato pra mais três Codes. Não, não. E assim... Não, não. E assim, Carvalho, só pra tu entender. Vai acontecer isso porque a negociação vai se fechar em 2023, beleza? Sim. O contrato ainda tá válido. Então, é o que o Luciano falou. Um esse ano, Warzone o ano que vem e o novo Code o ano que vem. Tá certo? Ainda é anual. Sim. Porque a Microsoft só sume o ano que vem. Em junho. A partir do ano que vem, ela pode chegar e falar, ó, agora é a cada dois anos. Mas já tá... Que nem, ó, acabei de abrir aqui o YouTube. Tem o Hayashi, que é o japonêsinho que eu acho pro Code, ele é o mais foda que tem no Brasil. Ele fez aqui, ó. Primeiros vazamentos de Code 2022 são animadores. Ou preocupantes. Por quê? Seria o Motherfair 2. Não, é o Motherfair 2. Já tá confirmado. Mas sabe qual é o problema, Luciano? É o Motherfair 2. Mas sabe qual é o problema? Depois do Motherfair 1, o Code War e esse Vanguard, as empresas, elas estão... Elas estão loucas, Luciano. Elas não sabem o que estão fazendo. Sim, percebi. Pra você ter uma noção, o Warzone tá tanto cheio de bug, que eu descobri vendo uma notícia hoje... Essa foi foda. Que ele estava com o bug porque a Raven... A Raven? É Raven. A Raven é só, se não me engano. Que coisa do Warzone? Então, se não me engano, a Raven trabalhou nos jogos que eu amo, que é o X-Menor de Wolverine. Peraí, o Wolverine, peraí. Eu já confirmo... Não, não é... É? Sim. É, peraí. Eu tô com a caixinha na minha mão. Eu comprei esse jogo por 20 reais, que eu era original. Eu amo esse jogo, bicho. Eu amo esse jogo. É, não fala aqui. Mas assim, o que que eu quero dizer, Luciano? Eles estavam quebrando cabeça. E essa produtora do Coffee Dirt, ela estava em greve. Por isso que o Warzone tava bugado. Porque eles não arrumaram... Tinha carro voador, Luciano, no Warzone. O Jarrão, desenvolvedor, Raven Software, Repoaching Games. É, a Raven. Desenvolvedor, Raven Software, Amazing Entertainment, Gryptonite Games. Gryptonite Gipman lançou a versão do PSP do DS. Então, a Raven lançou a versão do PC, PS3 360, a Amazes do Wii PS2 e a Gryptonite do PSP DS. Não achei ruim, não. Ah, não achei ruim. Eu joguei, não achei ruim. Não, não é igual. Mas não achei ruim, não. Eu joguei. Nossa, tá bom. Beleza. É porque assim, cara. É porque assim. O... O COD, cara. Ele tá numa decadência desde o... Depois do Monday, que foi o último bom. Ele tá indo ruimzinho, cara. O COD War foi, ó, legal. O Vanguard. Mas cagaram, velho. O Warzone tava mó bom. Aí lançaram essa atualização pro Vanguard. Cagou o jogo. Literalmente cagou. Então, assim, Luciano. Eu espero que o Motherfair 2 seja bom. Mas o futuro, pô, no que vem, cara. Não é muito animador, não, tá? Eu acho que até o Motherfair, que pelo visto... Eu não vi ainda o vídeo do Hayashi. Já tá aqui pra eu ver depois que a gente gravar. Mas pelo visto, é preocupante, viu? Esse negócio de ficar só com o jogo multiplayer não dá certo. Mas ele não tá com só multiplayer. Ele tem campanha. O COD War tem campanha? O Motherfair... Por isso que eu... As campanhas... As campanhas do jogo do COD sempre são maravilhosas. Eu adoro. Então, Luciano. Mas aí... Aí é uma coisa que eu dou o braço a torcer. Tanto no COD quanto ao BF. Muito se falou do BF. Ah, não tem campanha, não sei o quê. Tu viu o levantamento que eles fizeram? Apenas 3% de quem compra BF joga campanha? Isso aí não é a primeira vez. Desde o BF3... É a mesma coisa o COD. É a mesma coisa o COD. É tipo... É muito baixo. Eu acho que o COD é um pouquinho mais. Eu acho que é 18% de quem compra... Joga o single player. Eu mesmo vou te falar. Eu compro o COD, a primeira coisa que eu faço. Multiplayer. Pode ver que até agora eu não zerei o COD War, nem o... Mas então, vou supor... Esse último. Aí você já lança o jogo. Não vou supor que eu já lança o COD sabendo que 18% dos jogadores não vão jogar. O single player. Sim. Luciano... Mas assim não, mas assim... Para a merda de jogo que lançaram esse ano, esses 18% vão fazer falta. Não, não, mas assim, Luciano. Eu acho que a Activision... Esquece a Microsoft porque ela vai entrar agora. Mas a Activision ela aprendeu por causa do Black Ops 4. Que ela lançou sem campanha. Ela sabe que campanha vende e mesmo o povo não joga. Ela tá jogando, sabe? É tipo assim. Tem que ter. Apesar que eu vou te falar. O Black Ops 4, ele foi bem sucedido, tá? É considerado um dos melhores códigos dos últimos tempos. Foi onde começou o Warzone. Vamos falar que é o seguinte. A gente brinca que o FIFA movimenta 2.8 mil. Só com o Ultimate. O único que pode movimento. Já não precisa ter essa informação ainda. Esse ano então, hein, Carvalho? Que tá difícil de conseguir as coisas no FIFA. Cara, eu só sei que o COD é a franquia mais lucrativa da história do games. Ganha de qualquer outra franquia. Então assim, eu vou ser bem sincero, cara. Quando você vê uma franquia como o COD. Sendo comprada por um gigante. Por um Microsoft. Aí fica esse futuro nebuloso. Aí a Sony vem a público e fala. É melhor você cumprir os contratos. Porque a Sony nunca falou que a Microsoft vai cumprir. Ela falou com essas palavras. É melhor a Microsoft cumprir os contratos. Não, não foi essas palavras. Nós esperamos que a Microsoft cumpra os contratos. Traduzido, traduzido. Eu li as entrelinhas. Eu li as entrelinhas. Eu li as entrelinhas. Eu li as entrelinhas. Esperamos que a Microsoft cumpra os contratos. Sendo o quê? Porque não, Carvalho. Carvalho, para a Microsoft pagar uma muda de contrato é merda. Não, não. Mas não é assim não, Luciano. Sabe por quê? Não é assim, Luciano. Não, e outra coisa. Ela já tem custos na hora que assumir a porra toda. Por quê? Vai ter que mandar o presidente embora. 300 milhões para pagar a multa recesória do cara. E ela vai ser obrigada a pagar. O cara não se encaixa nos parâmetros daquela ideia da Microsoft. Então ele não tem como se manter. Ele já falou que ele vai sair. Ele já deu... Mas ele vai sair com 300 milhões no bolso. Não vai sair de mão vazia. É. Eu acho que é assim, cara. Eles não vão romper contratos. Só que eles vão fazer igual fez Capeteza. Na hora que acabar o contrato. Chupa aí. Agora tudo é exclusivo. Eles vão fazer isso. Ou então vão fazer pior, cara. Na minha opinião vai ser o problema de geração. Você não gasta 70 bilhões numa coisa que você está dando dinheiro para os outros. Eu ainda acho que a posição da Microsoft vai ser a seguinte. Eu não vou romper o contrato. O código vai sair. Pelo menos assim, os próximos três códigos. O próximo código, não sei. Até onde tiver o contrato com a Sony, vão sair para a plataforma Playstation. Sem problema nenhum. Você vai ter o Warzone. o conteúdo que está no contrato que vocês vão receber. Beleza. Só que no Game Pass joga todo mundo de graça. Day One está lá. Imba. E para o Xbox a pessoa só vai comprar o Plus que ela quiser. Você sabe que a Microsoft vai forçar a Sony? Sim. Sabe onde ela vai forçar? Ela vai forçar igual ela fez com a Apple e a Apple não quis. E falei, então tá bom, então não tem. Ela vai chegar assim para a Sony. Tu quer os jogos? Lança o Game Pass dentro da tua plataforma. Não quer? Então tá bom, então fica seu jogo. Ou a Sony ou a Playstation tem o Game Pass. Ou não tem nada. Falou, tchau. A Microsoft é uma empresa de serviço. Ela sabe fazer serviço. Não dá para discutir isso. Ela sabe. Ela transformou o licenciamento de software dela em serviço. E a Microsoft, ela não tem a visão de lucro em pequenos... Em curtos prazos. Em curtos prazos. Então assim, o que ela está fazendo hoje vai refletir daqui a 10 anos. 15 anos. 20 anos. A gente já comentou isso no vídeo que a gente fez sobre a compra. Franquias como o COD, o World of Warcraft. Bicho, se você botar isso numa assinatura, você dispara o preço da assinatura. Ou seja, a assinatura vai lá para o alto. O valor do teu serviço é absurdo. Então, cara, o que... Na minha opinião, a Sony vai fazer justamente isso. Ela não vai tirar o COD das plataformas de Playstation. Pelo menos enquanto os contratos durarem. Mas, ao mesmo tempo, ela vai meter o COD no Game Pass Day 1 de graça. Ou seja, quem tem Playstation vai pagar R$ 400,00 que for. E no Xbox, eu vou pagar R$ 200,00 só porque o jogo base vai estar lá. Sabe o que isso me lembrou, Carvalho? Sabe o que isso me lembrou? Quando saiu o World of Writers. Saiu o Day 1 no Xbox. No Game Pass. Eu achei que o caralho, mas o seu jogo é uma bomba. Não, é bom, cara. Eu fiz meu gênero. É, o milho inteiro. É muito bom, cara. Qual que é o jogo que está no rumor que vai sair no Game... No PSL Plus? Outriders. Vai sair agora em fevereiro. Outriders. É muito engraçado, velho. Eu vou dar risada, velho. A Sony ria da Microsoft quando ela anunciou o modelo de Game Pass. Eu lembro que os executivos da Sony falaram que não vai dar certo. Você vai falar, caralho, o meu investe está fazendo a Sony de tantas varícias. Mas sabe o que é mais interessante? O que é mais interessante é o seguinte. A Sony está dizendo, não, porque eu espero que mantém. Os contratos, tal, depois a gente vai ver. Mas também espero que a Microsoft não retire, porque tem a base. Aí vai ter vontade de virar e falar assim. Meu filho, vem cá. Vira para a Sony aqui. Tu quer minhas franquias? Libera algumas aí para você. Você não tem Homem-Aranha? Libera. Você não tem, será o quê? Libera. Você só quer ver a nós? Nosso reino, você não quer, não? Isso que eu ia falar agora, Luciano. Aqui, Luciano. Ah, sim. Estão falando que a Sony nunca fez isso, né? Eu te pergunto. Street Fighter. Pô, exclusivo lá. Taking of Fighters. Exclusivo lá. Exclusivo lá. Guilty Gear. Exclusivo lá. Exclusivo lá. Spider-Man. Spider-Man. Exclusivo lá. Entendeu? Tem um monte de coisa, cara. Que era multiplayer. Eles trabalham lá. Eles querem, mas não querem. Sabe? Eles querem ter, não querem. Então, ó. É outra coisa. O que eu vejo a Sony, ela está presa a um modelo de mercado que deixa... É ultrapassada, já é. É ultrapassado. Mudou. Desculpa. A galera criticava muito a Microsoft quando ela lançou o Game Pass. Essa foda não vai dar. Tem amigo não que chama do Mendigo Péssico. Só que o Mendigo Péssico, ele está ditando a regra, parceiro. E outra coisa. Você tem que ser um mendigo muito rico. Para manter o Mendigo Péssico também. Porque esse Mendigo Péssico é barato, não. Olha só. Não vou entrar no mérito do valor mensal da turma. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não, eu acho engraçado. O mato de negócio. É isso que eu estou falando. Eu acho engraçado. Chamar de Mendigo Péssico é um negócio que não é tão barato assim. Não. É que assim, Luciano. É assim. Eu posso falar porque é uma coisa que eu defendo. E o pessoal fica muito no obalbuba querendo zoar. Mas eu falo assim. Vamos ver se você vai zoar até a primeira página, né? Todo mundo está zoando a Sony por causa do Game Pass. Só que eu te falo. 80% a 90% de quem tem Game Pass fez algum tipo de motreta para ter vários e vários meses em um valor baixo. Por exemplo, esperar expirar o Game Pass para meter um ano de Gold e aí ele compra um mês de Game Pass e esse um ano de Gold vira um ano de Game Pass. Então você acaba pagando 100 reais em um ano de Game Pass. Essa é uma das motretas. Agora eu te falo. Até quando a Microsoft vai permitir isso? Quando ela barrar? As mesmas pessoas que hoje zoa vai defender o Game Pass? Essa é a pergunta. Sabe o que está fazendo besteira, não sabe? Eu posso te falar. Eu posso te falar. Eu paguei 548. 548. Em um ano de Game Pass. Só que aí eu tinha já... Eu assino tudo do Xbox desde quando foi lançando. EA, Game Pass, a Gold. Eu fui assinando um por um. Então quando eu comprei um cartão lá de um ano que existia cartão de um ano de Game Pass, eu acabei ficando com dois anos. Só no primeiro ano dele. É, foi. Eu acabei ficando com dois anos. Aí ele pegou o Aplay, aí adicionou mais seis meses. Vai acabar setembro desse ano. Só que agora eu estou no Ambassador. Então todo mês, se eu atingir o Platinum, eu ganho um mês. E aí tem o Rewards que eu estou juntando para pegar três meses. Então assim, eu vou ficar acumulando ali. Mas eu paguei o primeiro. Agora eu te falo. Essas pessoas que zoam, que ficam falando. Ah, Sony isso, Sony aquilo. As tantas possam pagar 500 reais em um ano? Ou 49,90. Sendo que ela pode aumentar o valor. Porque ela está adicionando muitas coisas no catálogo. E se ela aumentar mais nove reais, igual a Netflix que está fazendo. E ficar cinquenta e pouco. Eu ainda acho barato, tá? Pelo que ela oferece. Por mês ainda eu acho barato. Porque nada a nada, se você pegar um lançamento. Você assina quase seis meses de Game Pass. Cara, olha só. Não tem, não tem. Se você comparar ao que era o modelo antigo de mercado. Que eram os expressivos, né? Moviam a plataforma. Onde a Sony sempre teve vontade de se vender na Microsoft. O modelo que é hoje, cara. Hoje eu quero servir. Eu quero serviço. E nele uso um monte de coisa. Para você ver. A Microsoft, do final de ano, para cá, ela lançou um excelente exclusivo. Rosa, A, Eilu. Foi um excelente. Foi um jogo muito bom. Ah, mas ela tem um pouco de um lance exclusivo. Ah, quanto tempo a Sony não lançou um exclusivo também? Foi lançado agora em março. Não, fevereiro. Fevereiro. É, fevereiro, fevereiro. Desculpa. Vou lançar agora em fevereiro. Fevereiro. Fevereiro, porque de janeiro não conta, né? É um chatter de novo ou não, né? Não, não. Um chatter de novo. Isso é relançamento. É remasterizado. Para mim, é relançamento. É. Então, assim... É por aí que eu estou falando. Não conto. O modelo mudou e a Sony achou que isso nunca foi acontecer. Só que aconteceu e ela tomou uma porrada na cara quando ela percebeu. Aí vai a Microsoft e fala o seguinte. Compra a produtora da principal franquia que mantém o PlayStation. E ela fez. Ela comprou. E agora o PlayStation... Desculpa, Guilherme. Ela está assim, ó. Passa nem Wi-Fi. Porque eles sabem que perder uma franquia como o Cod é um prejuízo muito grande. A não ser que a Sony lance uma franquia para substituir o Cod. E aí, outro dia, eu estava conversando com um amigo meu. Beleza. A Sony vai perder a Activision. Então, ela vai bancar o lançamento de uma nova franquia para substituir o Cod. Qual seria essa franquia? Eu comecei a listar os jogos. O jogo que veio primeiro se chama Medal of Honor. Da EA. Aí você vai ver a EA. O que ela fez com o Metal Films. E aí? Cara, desculpa. A Sony tem uma sinuca de bico. Que ela tem que realmente virar para o Microsoft e falar, olha, ou não comprar. Ou a Sony realmente muda a cabeça dela e começa a jogar o jogo com as regras novas, porque ele mudou. Ou ela vai ficar para trás, vai ficar para trás. Até quando o nome PlayStation vai ter fôlego para manter esse estilo de mercado que a Sony Cip teve? E aí? Olha o que a Nintendo está fazendo. Olha o que a Nintendo está fazendo. Olha o que a Nintendo está fazendo. Olha o que a Nintendo está fazendo maior e portamente, mas ela está seguindo os moldes. Quando a Sony anunciou o Spartacus, né? A gente, eu vou pular um e depois a gente volta para ele, porque eu já puxei o assunto, desculpa. Não, não, eu puxei mesmo que é bom. Quando a Sony anunciou o Spartacus, a gente vai ter um serviço nos moldes do Gamepad. Porra, do caralho, Sony. Cai dentro que agora. É o rumor que nunca foi confirmado. A Sony nem tocou no assunto até hoje. É tudo por suposição, por supostos. Saiu agora a notícia que o Spartacus nada mais vai ser que a PS Now, inclusa na PS Plus, e a PS Plus vai ganhar níveis de assinatura. Eu falei, justo, legal, vamos lá e vamos recuperar. Primeiro nível. É o que tem hoje. Você pode jogar online e vai ganhar três joguinhos todo mês. Ganhar. E pronto, se tiver o serviço, ele recebe. Segundo nível. Além desses jogos que você ganha, você vai ter acesso a um catálogo dos jogos de Play 4 e Play 5. Nos moldes da PS Plus Collection. Maneiro também. Terceiro nível. Esse aqui, na minha opinião, é o Fá. Além de tudo isso aqui que a gente falou até agora, entra PS1, PS2, PS3 e PSP. É o que eu sempre disse. Se a Sony botar o catálogo que ela tem, ela vai dar trabalho a alguém perto. Só que... Só que... A gente está pensando... E tal, que vai vir jogo de PS1, PS2, PS3, PS3, PS3... A gente sabe que não é tão simples assim. Negociações, porra toda. Pô, acho que é por isso que a Sony... Não, mas PS2, PS2, PS3 vem, sabe por quê? Já tem num PS, não. Sim, já... Alguns. Não é tudo que vem. Não, eu estou falando o seguinte. O cara fala assim... Ah, vai lançar a Gran Turismo 3. O problema vai ser a inclusão de novos. Pensa só. Ah, vai lançar a Gran Turismo 3, reto compatível. Ah, é da Sony, pode lançar. Beleza, o jogo é da Sony, concordo. Só que os carros não são. As pistas não são. As músicas não são. Não, mas Luciano, mas pelo que eu entendi... Tudo tem que ser... Você lembra que Alan Wake saiu da Xbox Live até a Microsoft conseguir renegociar as músicas. Metal Gear Solid 2 e 3 está fora porque a Konami está renegociando o negócio dos fatos históricos lá, que tem que ser... Na hora, para mim, não vai renegociar porra nenhuma. Para mim, esse jogo não volta mais. Diz que a Konami está... Não, mas Luciano, o negócio do Playstation é diferente. Por quê? A PS Now já tem jogo de PS2, PS3. Esses jogos vão entrar no negócio. Não é que vai entrar qualquer jogo. Sim, é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Mas é justamente... Não, mas isso aí já... Não, o pessoal está achando... O pessoal está achando que vai chegar reto compatível, vai chegar uma porrada de jogo do PS2, PS3. Não. Mas nem assim não, gente. Calma. Baixa a bola. Eu acho que justamente o grande problema da Esparta, que jogamos assim, é justamente isso. A Playstation Now, ela já tem um catálogo. Tem um monte de jogo desse incluso. Acredito que esse catálogo já esteja absorvido. Beleza. Mas e depois? Porque qual é a grande coisa do universo? É o giro. Não, não. Mas aí a PS9 também tem, o Carvalho. Aí ele também tem no ritmo dele, mas tem. Sim, não. Os dois tem. Os dois tem e vai adicionando. Não, Jarrão. Nós estamos falando que a atração para muita gente é essa parte de PS1, PS2, PS3, PSP. É isso aí que a Sony vai ter que ficar, ó. Corre atrás. E assim, pessoal, isso tudo é rumor, hein. Não, mas isso aí vai correr atrás. Isso aí vai correr atrás. Você nem preocupou. E vai ter que correr atrás, porque não é mole, não. Cara, é o seguinte. Esse projeto de Spartacus, apesar do que o Luciano falou, nada oficial, tudo o que a gente sabe é rumor, tudo o que a gente sabe é que vai acontecer. Agora, quando, como, isso aí tudo é rumor que a gente tem. Anima, anima. Eu só não sei se é o bastante para brigar com o que já tem. E assim, eu vi uma vez, em uma matéria, era um cara tapa daquele Henrique Aperoni. Sim. E ele falou uma coisa que eu achei sensacional. Ele falou, tem times de futebol que você tem que matar o quanto antes. Você não pode deixar esse time crescer, porque se ele crescer e ele for avançando nas competições, chegando às etapas finais, ele vira um monstro. Ele deu como exemplo para o Flamengo, para o Júnior, entre outros. Deixou chegar. Então, são times... Tem times que você tem que matar o quanto antes. Se você não matar enquanto ele ainda está balançando, escasse. Depois, mentira. Eu estou considerando essa briga nesse novo molde de mercado, justamente isso. O MPS que já era forte, está ficando mais forte. E ele ainda não recebeu um complemento da Activision. Quando esse complemento entrar no Game Pass, ele fica... Desculpa, isso é minha opinião. Muita gente pode discordar. Imbatível. Sim. Imbatível. Desculpa. Desculpa. O Game Pass, ele tem mais valor que o próprio Xbox. Não importa se você vai ter um S ou um X, não importa. Tanto faz. Mas lembrando que... Lembrando que também só vai chegar no Xbox uma tal de Ubisoft Plus. Não sabemos se vai ser incluso no Game Pass, mas vai ser um serviço à parte. Mas é outra coisa que vai virar. O Game Pass foi a mesma coisa. Demorou dois anos para chegar na Sony, mas chegou. Então, é isso que eu estou falando. Então, assim, cara... A Sony, eu acho que ela está perdendo um tempo muito precioso. Perdeu e continua perdendo um tempo precioso. Porque ela está deixando o Game Pass crescer de uma forma que depois, por mais que o serviço dela seja bom, ela não vai conseguir bater. Você já parou para ver quanta coisa que tem para você escolher no Xbox atualmente? Não, é muita coisa. Eu não discuto isso. Eu falei com o meu primo, tá? O meu primo, ele pegou um... Ele quer pegar um Play 5. Pegou não, ele quer pegar um Play 5. Aí, outro dia, eu estava conversando com ele no WhatsApp. Falei, cara, posso falar uma coisa? Vai pegar um Play 5? Porque, assim, ele é com a da Sony. Ele teve todos os consoles. Ele parou no Play 3, não pegou o Play 4. Mas ele agora quer pegar um Play 5. Eu falei com ele, bicho, Posso te dar uma dica conhecendo você? Ele parou, fala aí. Cara, você é um dos caras mais mão fechada que eu conheço. O cara, se botar água na mão e fechar, nem evaporar, evaporar. Se botar um sorrisal na mão e mandar atravessar o rir, atravessa o seu sorrisal, chega sequinho. Chega sequinho. Aí, eu falei para ele do Xbox. Falei, cara, para gastar 4,5, né? Estava no Playstation agora. Eu gasto a 4,5 antes de no Play 4. O Xbox, no Play 5, eu falei, o Xbox Series S. Ele não é a mesma qualidade, tá? Mas para ele, ele está cagando para isso. A televisão, se não me engano, é o ator, certo? A televisão que ele tem, é o ator, não partiu dele. É o ator. Então, para ele, tanto faz. Você vai gastar metade do valor que você está gastando no Play 5. Aí, você assina o Game Pass. Irmão, vamos gastar, sei lá. Se não tem 500, está muito próximo de 500 jogos. Para que saia jogando? E você vai pagar 49 reais com o rei. Quanto está um jogo no Play 5? Você já viu ele? Não. Eu mostrei para ele. 350. Os mais baratos, 209. 249. Caralho, pô. Eu mostrei para ele quanto eu gasto com o Xbox e o MPS. Eu gasto isso aqui. Cada 3 meses. Por isso que eu comecei a pagar 100. Esse foi o primeiro ano que eu estou pagando o MPS. Isso aqui que eu gasto a cada 3 meses no Xbox e o MPS. Eu mandei uma foto da lista de jogos que eu tenho. Ele falou, caralho, Fabinho. É isso que é o Xbox? É. Agora, assim, eu não tenho Uncharted. Eu não tenho God of War. Eu não tenho Horizon. Ele gosta muito daquele XCOM. Eu não consigo achar esse jogo. Ele ama esse jogo. Ele ama. Ele tinha o Play 3. O Play 3 dele queimou o módulo que controla o Wi-Fi e o Bluetooth. Ele jogou sem internet. Com o controle conectado até o Play parar de ver. Esse jogo. E é isso. É. E depois ficou no 3. Ele não comprou. Não foi o Play 4. E agora o Play 5 está vendo. Está legal. Ele quer voltar. Tem o... Aqui no Xbox tem o XCOM Enemy Within. Tem o XCOM 2. Tudo aqui também tem. E tem o XCOM 360. É compatível. Aí eu falei para ele. Aí mostrei. Aí já que eu falei que ele falou. Cacete, bicho. A assinatura é mais valiosa que o console. Eu falei, é. É. Então, assim, bicho. A Sony, ela está deixando o monstro que já está grande ganhar mais forma. Ficar mais forte. Para poder combater. Eu vou ser bem sincero. Se for o que a gente leu nas notícias e rumores que está aí. Vai ser bom. Vai ser do caralho. Mas eu não sei se bate de frente, não. A Sony vai ficar como segundo lugar. E olha, ela vai ter que rebolar no preço. E aqui, você acabou de falar. Se você trazer um serviço desse, não deve ser barato. Você falou de XCOM aí. Acabei de ver aqui. Eu nunca joguei esse jogo. Porque eu nunca me lembro. Eu já amo. E agora? Porra. Veja. Eu acho que ele comprou o primeiro. Uma promoção na americana. Ele pagou R$ 9,90. Então, ele vai adorar. Ele ficou apaixonado pelo jogo. Ele vai adorar mais. Eu estou olhando aqui agora. Sabe quanto preço? Está quanto o jogo? Ele custa R$ 249. Ele está na promoção por 13 dias. R$ 24,00. R$ 24,00. Na minha opinião, é... A Sony está comendo o valor. Não, não é. Sabe o que ele vai gostar? Esse daí já está em promoção há muito tempo. Ele sempre fica. O novo jogo da Marvel vai ser dos criadores. dos criadores do XCOM. Vai ser na mesma temática do XCOM. Do mesmo jeito. Ele gosta desse tipo. Dessa linha de jogo. Entendeu? E detalhe. O novo Star Wars dos três. Que foi anunciado. Que é a próxima sonda. É dos ex-enrobedores do XCOM. Um dos três. Cara. Tudo conspira. Tudo conspira para o sucesso. E aí. A gente estava conversando. A gente vai ter a continuação daquele final. Meu Deus. Gente. É o que eu vou dizer. É o que eu vou dizer. É o que eu vou dizer. Eu não. Eu não. Eu joguei. Eu peguei até da cor do Carvalho para jogar. Cara. Eu peguei tanto do bug. Foi tanto. Uma vez eu chegando no lugar. Cheguei no lugar. Rapaz. Do nada. Tinha nada. Eu dei dois passos. Apareceu um monstro. Deste tamanho na minha frente. Do nada. Aí eu voltei. Ele sumiu. Aí eu andei. Ele apareceu. O que é isso? Isso foi um dos bugs que eu peguei. Eu não peguei nenhum. Aí eu parei. Eu falei. Eu joguei. Eu joguei esse jogo nisso. Eu estou vendo. Nossa. Eu peguei muito do bug. Eu estou com vontade de instalar ele. Só para jogar com as melhorias. Eu peguei muito do bug. E para ver aquele final. Não. Eu parei. Eu parei. Porque eu joguei. Eu peguei muito do bug. Mas muito. 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 Eu não peguei não. A mim não deu. Eu falei. Cara. Não dá. Não me pegou essa porra. Eu vou jogar essa porra. O Fallen Order. Para mim. Foi. Puta. Eu comprei em São Velasco. No Xbox One. Fiz tudo o que tinha que fazer. E deixei na boa. Construir o site. Melhorar o site. Aquilo era muito gostoso. Na boa. Muito bom. Eu ia mexer também nisso. E vai ter mais um jogo de tiro. Será que vai ser outro Battlefront? Ó. Três. Não. Ó. Três. Tão três estilos. Uma sequência de Star Wars. Já tô falando em Order. Jogo de tiro de primeira pessoa. E um jogo de estratégia do Dexcom. Essa parada do... Ah. Será um... Será um... O... Não. Por quê? Porque eu até falei aqui antes de começar o feed. Tá aqui. A DICE. Ó. A DICE não vai ter chance de fazer o Star Wars Battlefront 3. Report sugere. Quer dizer. A corrupção do sujeito. A frase foi. EA is done. E o Star Wars. Pô. Foi tanta merda, né? É. Eu sou um cara que eu fico fruto. Por quê? Eu comprei as edições premium. Dos dois Battlefronts. Eu lembro que o primeiro. Eu tava viajando também. Eu entrei na loja. Eu encontrei. É porque a gente não... Eu tava nos Estados Unidos na época. E lá nos Estados Unidos é normal loja de games ter uma... Uma parte dela que são só jogos usados. Então eu falei. Beleza, né? Foi usado. De repente eu vou ver o Battlefront lá. E tava lá o Battlefront premium, aquele com a Tarde Dourada. Que vinha a porra toda. Vinha tudo. Tinha expansão pra tudo. Eu falei. Ah, vou pegar só o jogo básico porque o negro já usou o código, né? Esse ano eu não tinha usado o código, não. Sabe quanto eu paguei nesse jogo? Hum. Cinco dólares. Putz. Mortal Kombat 10 foi na mesma leva. Eu paguei cinco dólares. Peguei. O cara não tinha usado os códigos. Eu paguei, caralho. Era do caralho. Aí veio o Battlefront 2. Aí veio a conta. Eu comprei. São o Premier. Só fãs assustos da Wax. Cara, eu joguei... Se eu joguei três meses, os dois somados foram muito. Rapaz, você acredita? Esse Battlefront 2... Aí tornou o jogo desinteressante. Aqui, o Battlefront 2, ele foi aquele que teve uma história... Uma história single play com uma mulher principal. Você jogava com uma piloto. Você jogava com uma piloto. É verdade. Rapaz, isso deu uma confusão da porra. Porque, sinceramente... Não, mas é o que eu falo. Não, é o que eu falo. Hoje em dia, não dá... Nada que for feito hoje em dia... Porque vão botar uma mulher... Não, não vai dar problema. Ai, que estão querendo lacrar... Tudo isso. Você quer ver uma coisa? Uma notícia que eu achei foda. Você sabe quem é que pode estar em conversa para ser o novo James Bond? Iriz Elba. Porra, vai ser muito foda. Não, não, não. Atenção. Teve uma época tal que parou. Deu uma confusão. Era um outro, não era ele não. Agora, a Bárbara Broccoli... É uma mulher que... Confirmou. Cara, isso vai ser muito bom. Primeiro que ele é muito foda. Ele é muito foda. Vai ser o primeiro James Bond fora dos padrões. Isso aí já não é... Eu já tinha escutado isso. Eu achei que era coisa nova. Não, não. Isso era rumor tal, tal. Que disseram que ele não tinha... Ele está dizendo que ele nunca chegou a entrar em negócio. Agora que eles estão começando a conversar. Aquilo era suposição. Porque o pessoal queria muito ele. Agora, depois de esconder o suicídio e tal. Agora, isso vai ser muito maneiro, bicho. Agora, o... Sei lá, cara. Eu joguei esse Battlefront 2. Eu joguei. Cara, é um joguinho que você joga e faz assim. Na moral, eu gostei mais de jogar o... Um que teve multiplayer. Não esse novo de nave também. Que horrível. O anterior, você jogava com as naves em terceira pessoa. Não dentro da nave, lá de fora. Acho que é Battlefront 2 mesmo. Que tinha um que você ficava brigando com as naves. Porra, esse modo era maneiro. Agora, já é um modo... Você tinha um modo que você jogava com a nave. Você tinha vários modos, muito bem. Você jogando com os caças, com os caças. Até uma hora que, do nada, você pegava Falco Milênio. Aí, bicho... Era tudo aleatório. A EA, para jogo em terceira pessoa, ela se perdeu muito, cara. Ela lançou o BF3, que foi aquele sucesso, né? O BF3 e o BF4, acho que foi o BF3. Tiveram um relativo sucesso. Aí, ela lançou o Titanfall 1, que era do caralho. Aí, ela acabou no Titanfall 2. Aí, ela lançou o Battlefront. Tô metendo muitos e fundos, não entregou a metade. Caralho, o Titanfall 2, em que sentido? Lançando, no lançamento. O jogo é bom. Mas, é que tá. Ela lançou o Titanfall 2 e BF. Um colado no outro. Porra, quem que tu acha que ia ganhar o marketing dela? Não, ei. Colado, ei. Lançou o Titanfall, entra no lançamento de BF e COD. É. Aí, você falou assim, tá bom, beleza. A galera vai jogar o jogo, vai sim. Vai sim. Tá bom. Pudeu. Então, assim... A EA, cara... Uma coisa mais feliz pra mim foi ter a EA fora do... O Star Wars. Deixa o Star Wars pra outros estúdios, cara. Deixa eles brincarem. Deixa os caras fazerem. Eu queria muito... E isso já existe, que é um jogo dos caçadores de recompensa. Existe pra Play 2 Game Time. Eu queria muito um jogo nesse estilo, caçador de recompensa. Você, em mundo aberto, você é um caçador de recompensa. Você tem como essas missões de caçada, procurar criminosos, procurar personagens. Bounty Hunter. Mano, como eu queria um jogo nesse molde hoje em dia? Eita, caralho. E realmente ia ficar muito bom. Vai, vai. Ia ficar muito bom, meu. Ia ficar sensacional. Mas é aquele negócio, né? A EA também... Tem hora que tem um dedinho podre. Bora. Putz. Vai, vai. Vai, vai. Doer. Fora o esporte de dar um jogo da EA hoje que... É FIFA. Não. Fora o esporte. Esquece esporte. Esquece o Médium, FIFA, NBA, né? Esquece. Ela é muito boa nessa franquia. Mas o... Ei. Mas o Médium também tá tomando umas porradas. Isso é pra cá, hein? O Médium mesmo é mais... Uma coisa que eu nunca vi. O Médium entrando em promoção nas lojas americanas. 129 reais. Caralho. Primeiro que me surpreende o Médium chegar em mídia física. Era difícil. Isso é o mais estranho. Chegava muito pouco. Chegava muito pouco. Acho que meio que eu comprei uns 3 ou 4 anos. Depois que chegou o gameplay, chegou no Médium, física. Agora eu espero virar o Superbom. Aí eu vou lá e quero dar a versão. Aí eu jogo. Eu também. Jogo na tela de saúde. Eu faço isso direto. O NHL ficou maneiro. Deu uma melhorada. Bom. Bom. E a NBA eles abandonaram. Ah, então assim, fora o jogo de esporte, qual é o jogo que hoje você tá lá e aí que tá mandando bem? O último de Fora de Espírito foi bom. Passou? Eu adorei. O Hit. Porra. Gostei pra cacete. Não gostei. O Hit eu gostei. Não gostei. Acho que o Jarrão também gostou. Cara, eu gostei. Eu gostei. Foda que, na minha opinião, o Forza, subiu o sarrafo do jogo de corrida de uma forma que é foda. Hoje eu comparo. Porra. Não ganho. Mas que depende. Qual estilo de corrida tu quer? É. Não concordo. É o problema que hoje o Hit Fora de Espírito, ele quer ser parecido com o Forza. Sim. Mas ele nem é rango. Ah, eu acho que não quer ser parecido, não. O Carvalho. Não. O Need for Speed. Ele quer ser o que foi o Underground. É. O Need for Speed não quer nada de com o Forza. O Need for Speed quer chegar. O Need for Speed quer chegar um pouquinho ao que foi o Most Wanted e o Underground. É. Infelizmente, ele não perdeu a receita. Porque não passaram nem perto. É. 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 O Cavalho. Eu adoraria. Pegar um Need for Speed. É. Vou te falar. Um que perdeu a mão foi o Guidi. Sim. Perdeu. Só perdeu o primeiro. Vai sair o novo e... Puta. Pra mim só perdeu. Eu tô naquela vontade de jogar, mas cara, aqui o medo. Sim, pra mim... Não, esse último. Até que ficou legalzinho de jogar. Eu comprei. Esse último. Eu gostei. Não ficou tão bom o primeiro, não. Mas é um bom jogo. É. Chegou a pé. Achei. Mas aí também eu tô falando de esporte que é o F1. Que é a Code Masters e... Ah, não. Mas aí a F1 é foda. É foda. F1 é foda. É, o F1 é foda. É, o F1... Pra mim o F1 de 2020 pelo menos que eu joguei. Então o F1 de 2021, não sei. Mas o... Cara, tem uns joguinhos que te surpreendem. Por exemplo, você pega... Pega pra jogar aquele Windjammers. Windjammers 2. Puta que pariu. Você olha pra assim... Ah, em joguinho... Onde de arremessar parada. Mano. Parece um jogo simples. Você vai jogar... Que porra de jogo divertido. É um jogo difícil isso assim. É, muita coisa. A gente tem que ver o Lomboz War. Que é o Lomboz War. Esse é... O Italiano. O Italiano é o melhor pra... Que eu achei. Agora, quer ver onde perdeu a mão, gavale? O galera que fez o driver. Nunca mais conseguiu chegar nem perto da perfeição do que é aquele driver. Drive 1, drive 2. Eu juro que só presteou. Drive eu só gostei dos dois primeiros. O resto... Só. Não, só. Só considera os dois primeiros. Só. E é uma coisa... É uma mágoa que eu tenho no meu coração. Eu estive com o driver 1 na minha mão. E eu não comprei. Isso me doeu. Dá pra dar cara. Não, isso é melhor. Isso aí é uma coisa que eu quero... Com o driver 2 não é difícil de achar, não. Mas o driver 1 é uma... Bate cabelo na parede. Mais uma coisa, pô. Eu acho que é isso. Semana tá meio fraca, né? Vamos ver os comentários da semana. Comentário da semana... Ah, eu só fiquei quietinho porque o Carvalho já deu todo o range que eu queria dar, tá? É. Só deixar claro. Eu acho que o teu sentimento era o meu. É. Ah, por isso que eu fiquei quietinho. O teu sentimento era o meu. Ah, o game locador aqui. Bom dia, senhores. Aí ele falou que o Edu foi zoar e acabou prejudicando o cara. Pode não ter sido intencional. Mas ele fez besteira e não assume. Bicho, duvido. Desculpa. Não foi intencional? Claro que foi intencional. Tanto que ele falou assim... Ele falou que ele também não fez a dúvida pro cara. Eu falei, bicho... Na moral, se você quer zoar, você não marca a porra da empresa. Segundo, se você fez merda e você... O tweet seguinte dele entregou que ele... É, o errado sou eu. O cara que tá fazendo o jogo com a propriedade dos outros. Isso já mostrou que ele tava incomodado. Ah, tô tentando entender o que... Não, tô tentando entender do que é esse assunto. Tá, já lembrei. Já lembrou? Já, já, já. É, Mario... Não, Mario... Mario 2. Mario Land 2, se não me engano. Super Mario. Não, não, ele tá falando. É um fan-made. Eu falo uma coisa pra você. Mais uma vez. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu vou repetir. Quando você é um influenciador e é a sua opinião de influenciar na vida dos outros. Cara, cuidado com o que você fala. Eu te pergunto. Pra que eu vou fazer uma postagem mostrando o jogo do cara e marcando a Nintendo? Se você sabe que a Nintendo trava esse tipo de coisa. E você sabe que ela processa. Vou dar um exemplo. Você já viu o grupo de fãs que tá fazendo um remake do remake do Resident Evil 1? Eu vi. Mano... Você já viu isso? Eles estão usando a câmera do Resident Evil 2 e do Resident Evil 1. Não, não. É o Code Verônica, se eu não me engano. É uma coisa que eu já lembro. Eu acho que é o Code Verônica. É o filho do meu. Beleza. O filho levantou aqui. Eu acho que é o Code Verônica. Cara, você já viu as imagens? Eu já. Eu vi. Aí você vai perguntar. Tu acha que esse jogo vai ganhar a luz do dia pra ser lançado nas plataformas? Não, cara. Ele é um fan-made. No máximo, algumas pessoas vão conseguir baixar esse jogo. Se ele for terminar, se ele for terminar, tá? Um bug, um erro, nós vamos baixar esse jogo. Vamos jogar esse jogo, nós vamos guardá-lo. Porque é uma questão de carinho. Pra que eu vou chegar e falar, Capcom, olha o que eu tô fazendo com a tua propriedade. O que eu, por exemplo, eu, Carvalho, se eu sou um influencer, eu chego e falo pra Capcom, cara, olha o que eu tô fazendo com a tua propriedade, o que você vai deixar? Pra foder um grupo de pessoas, ou uma pessoa, tô fazendo um trabalho em cima de uma coisa que ele gosta. É. Desculpa, eu não vou falar aqui. Ah, mas se você falar pra mim, não foi intencional, velho. É ser muito, o cara, ele foi muito babaca. O meu mais babaca, ele não pôde não ter admitido, gente, foi mal e tal. Ia acabar por ali, mas não. Não é a primeira vez, né, velho? É, ou seja... Não é a primeira vez que faz esse tipo de coisa, mas... Esse cara não consegue, aí ele botou aqui, saudade dos anos 90. Falei, hum... Não, não tem a saudade, não. Não tem a saudade, não. Eu entendi. Saudade de ser pra dentro de ET, mas você não precisa fazer o que você fez. Não, ele botou. Saudade dos anos 90. Não, não, eu sim. O que ele ficava por aí, ele botou. Sim, sim, eu tô falando. Sabe o que era o que era o Inter RT? Ele simplesmente... Errei e foi mal. Não, não, não. Ele viu o trabalho do cara, ele podia dar a RT, né, distribuir isso, falando, cara, olha que trabalho foda que tá sendo feito. Beleza. Se a Nintendo chegasse em cima do cara, através, era uma consequência. Então, simplesmente, ele via e falava com o cara. E deixava que o cara promovia o jogo dele em cima do Edu, do BRKS, né, em cima dele. Olha, caralho, o BRKS Edu tá curtindo o meu jogo. Olha aqui. Aí ele pintava a tela de um Twitter, de um... De um, sei lá, uma mensagem dele. Agora, não. Ele tinha que fazer a porra de me rebarcar a Nintendo e ser irônico como ele foi. E vai falar pra mim como foi o propósito. Não, e o pior é isso, não. Além de tentar queimar o cara que tá fazendo o jogo... Tentar, não, não. Não, tentar, porque parece que a Nintendo não viu, né. Beleza. Além de tentar queimar o cara... Bicho, ele... Se a Nintendo ver, ele tinha queimado o coelho no Japão também. Que foi o coelho... Ele botou... Ele pintou o que o coelho no Japão escreveu. Olha lá que maneiro. Até ficou no jogo dos caras. Olha a falta de noção do sujeito. É o que eu falo. Depois que você chega a um nível... Onde você influencia na opinião da vida das pessoas... Tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Muita coisa. Aí o Helder tá aqui, ó. Steam Deck eu tenho vontade de comprar. O problema é o preço. Imagino. Vai ser baratinho. O Fabio Dantas. Fala, Luciano, tranquilo? O cara tá torcendo pra esse novo Sonic. Eu acredito, sim, que possa ser feito um ótimo game. Só seguir a minha pegada do Sonic Adventure. Do nosso amado Dreamcast. No mais, melhoras aí do nosso amigo. Um abraço pra vocês três. É porque o Jarrão tava com um convite. Aí ele mandou um abraço pro seu Jarrão melhor de você. É, já tô melhor, 100%. Meus pais também. Já até viajaram. Aí o André Soares daqui. O Fabio Dantas e o Nintendo Switch vai quebrar muitos recordes ainda. Onde tem Pokémon, o negócio rende. Passei na loja da época que game na minha cidade tava tendo um campeonato de Pokémon Unite. Tinha a cara que tinha dois Switch. Mas é uma galera que quer só jogar. Não fica comparando o jogo e falando mal de outros videogames. Achei muito legal. Cara, já falei. Nintendo. Que o cara que tem Nintendo, o cara quer jogar. O cara quer se divertir. Não quer ficar de... Quem é um gráficozinho. Não, eu vou vender o Switch porque a sombra tá quadrada. A sombra tá com serrilhada e tal. Entendeu? Volto a falar... Volto a falar que qualquer console da Nintendo é o melhor segundo console de qualquer pessoa. Rapaz, repensa só. Você quer ver uma coisa? Tem uma coisa. Todo mundo... Praticamente todo mundo que tem o... Que tem um Playstation ou um Xbox. Teria um Switch como segundo console. Mas é muito difícil uma pessoa que tem o Switch como primeiro console ter um Xbox ou um Playstation como segundo console. Muito difícil. Aqui, ó. Aqui, ó. Pode ligar. Esse aqui? É. Esse aqui, né? E esse aqui? Esse aqui? Ai, ai. Então, olha esse aqui. Agora eu boto o Paulo na mesa. É, claro. Ah, eu só boto o que tá perto de mim, só os Mini, o Switch, o Wii U, o Wii. Viu? Viu? O 3DS, eu tenho quatro 3DS. O meu 3DS tá aqui atrás. O meu 3DS e o meu PS V estão ali descansando. Beleza, eu já entendi. Tá bom, eu brinco embaixo. Já arranco, eu já arranco e não sabe brincar. É assim mesmo. Cara, a verdade é essa. O cara que tem Nintendo, o cara quer se divertir. O cara não quer ficar preocupado com o gráfico. Ai, meu Deus, tá serrilhado na sombra. Eu vou jogar, eu vou vender o videogame. Não, eu não quero essas coisas. É isso aí. Então, é isso aí, galera. Mais um feed. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem que vem novidades por aí. Eu aguardo que nós vamos fazer umas coisinhas show. E é isso aí. Despede aí, Cavalho. Gente, Manil, obrigado por mais um bate-papo, né? Tomara que vocês gostem, comentem, curtam, compartilhem. É isso que a gente precisa que vocês façam. Como a gente falou naquele que a gente fez, quem pode ajudar a sua surpresa são vocês. Então, por favor, nos ajudem. Isso aí. Fala, Jarrão. É isso aí, pessoal. Mais um. Hoje eu fiquei quietinho porque... Ah, sei lá por quê. Eu sou normal. É o normal, senhor. Não, é que... Meu, se eu for falar, eu vou ficar esperneando aqui. Parece que eu vou ser o tio chato. Mas você é o tio chato. Eu acho que hoje, eu e o Jarrão estavam muito sincronizados. Eu estava falando das coisas, eu estava dizendo caralho. Acho que o Jarrão queria falar a mesma coisa. É. É. Tipo, PES, né? PES. PES que a gente acabou. Na moral, não vou gastar saliva. Porque o cara vai estar falando tudo por mim. O que eu vou falar de novo? É. E para mim, Playstation, cara, vai virar uma Nintendo, cara. Sim. Ela vai fazer os joguinhos dela. Vai ter o seu público. Vai vender que nem água. E num... Cara, concorrente da Microsoft se chama Amazon e Apple. E olhe lá. A linha, é linda, né? O serviço da Amazon. É. O resto é resto. E tem o Dito, mano. Gosto você ou gosto não. Essa é a realidade. É isso aí. Vamos esperar para ver. É. A Apple eu acho um pouco mais difícil. Agora, o Luna, eu acho que vai ser o... Olha, só tem uma coisa que desmancaria a Microsoft. Sabe quem é? A Amazon. A Elon Musk. A Elon Musk. Ah, só se ele quisesse entrar na brincadeira... Exatamente. Já tá botando... Já tá botando... Já tá botando Sonic nos carros dele, rapaz? Não, mas o... O nível dele é outro, Luciano. Ele quer colonizar outros planetas. Ele já desistiu da Terra. Ele é o primeiro terráqueiro que falou... Foda-se, isso aqui não já não dá não. Vamos meter o pé, porque... Onde eu vou ganhar? Ele já é um... Cara... Esse já é outro nível. Esse é, galera. Valeu. Até o próximo. Aquele abraço. Fui. Valeu. Eu acho que foi o feedback mais curto que a gente fez. Uma hora e seja.